Para você ser feliz, não adianta só o dinheiro, porque o dinheiro é uma ferramenta para a sua área econômica. Para ser feliz, você precisa desenvolver sua área espiritual. E a área espiritual sua é Deus em primeiro lugar, depois pessoas, família, irmãos, colaboradores, colegas, vizinhos. Somente nas pessoas você adquire a felicidade. E muitas pessoas não entendem isso. Elas buscam recursos financeiros. Achando que isso aqui traz felicidade para elas.